Olá, vamos falar de saúde? Cuidar da saúde da população é um dos objetivos de todo aluno e profissional de saúde. Mas será que eles cuidam da própria saúde? Na prática, não é bem isso que acontece. Realizamos uma pesquisa com os alunos e profissionais de saúde da Unicamp e vimos que seus hábitos de vida não estão tão saudáveis quanto deveriam. Assim, esse vídeo tem como objetivo a realização de uma difusão de conhecimento sobre nutrição e alimentação saudável para esses profissionais e alunos. Metade dos alunos e dos profissionais de saúde passaram a se alimentar mal ou pioraram ainda mais a sua alimentação depois de ingressarem na Unicamp. A maioria deles sabe que deveriam se alimentar bem, porém, mais de 70% não o fazem por não saberem como se alimentar melhor e pela falta de tempo para cozinhar. Muitos desses alunos e profissionais relataram que encontraram nos doces e nos alimentos gordurosos o conforto para a correria e o estresse do dia a dia. Ainda pior, a maioria consome apenas uma porção de fruta por dia e metade deles ingerem 5 ou mais porções de doces por semana. Outro problema dessa rotina corrida é que o tempo para praticar exercício físico torna-se bem escasso. Segundo a OMS, para se ter uma rotina saudável de exercício físico, deve-se praticar pelo menos 150 minutos de exercício leve ou 75 minutos de exercício moderado por semana. Mas o que os nossos dados revelam é que 40% dos alunos e profissionais da Unicamp não praticam essa quantidade mínima recomendada. É comum que os profissionais de saúde recomendem aos seus pacientes uma alimentação mais saudável. Mas será que eles realmente sabem o que é uma alimentação saudável? Um 75% dos inscritos dados relataram não conhecer o Guia Alimentar para a População Brasileira. Mas e você, sabe o que é esse guia? O Guia Alimentar para a População Brasileira é um instrumento publicado pelo governo federal com diversas diretrizes e informações sobre a alimentação saudável. Disponibilizado gratuitamente para toda a população. Segundo ele, para se ter uma alimentação saudável, a base da alimentação deve ser composto de alimentos in natura ou minimamente processados, enquanto o consumo de alimentos processados deve ser limitado e o consumo de alimentos ultraprocessados deve ser evitado. Os alimentos in natura são obtidos diretamente de plantas ou animais e não sofrem qualquer alteração após deixarem a natureza. Os alimentos minimamente processados correspondem a alimentos in natura que foram submetidos a algum tipo de processamento, como limpeza, moagem, socagem, fermentação e entre outros. E processos similares que não envolvam adição de sal, açúcar, óleos, gorduras ou outras substâncias ao alimento original. Os alimentos que fazem parte desse grupo são carne fresca, leite, grãos, nozes, legumes, frutos e hortaliços, raízes e tubérculos, entre outros. Os alimentos processados são aqueles fabricados pela indústria com a adição de sal, de açúcar ou de outras substâncias de uso culinário a alimentos in natura para torná-los duráveis e mais agradáveis ao paladar. São produtos derivados diretamente de alimentos in natura e são reconhecidos como versões dos alimentos originais. São usualmente consumidos como parte ou acompanhamento de preparações culinárias feitas com base em alimentos minimamente processados. Alguns exemplos de alimentos processados são legumes preservados em salmoura enlatados, extratos ou concentrados de tomate com sal e ou açúcar, frutas em calda e frutas cristalizadas, carne seca e tolcina, sardinha e atum enlatados, queijos e pães. Já os alimentos ultra-processados são aqueles prontos para o consumo. São formulações industriais feitas principalmente com substâncias extraídas de alimentos, como óleos, gordura, açúcar, amido e proteína, com adição de várias substâncias artificiais como corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e entre outros tipos de aditivos usados para deixar os produtos mais saborosos e atraentes. Além dessa classificação, o Guia Alimentar para a População Brasileira tem três dicas que são muito valiosas. A primeira é que as pessoas devem planejar o tempo livre para dar à alimentação o espaço que ela merece. A segunda é que, quando se alimentar fora de casa, devemos dar preferência a locais que servem refeições feitas na hora. E por fim, a terceira dica é que devemos ser críticos quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais ou na internet. Atente-se também para a leitura dos rótulos nutricionais. A ordem dos ingredientes que aparecem no rótulo é a ordem da quantidade de ingredientes que tem nos produtos. O fato é que os alunos e profissionais de saúde podem até não conhecer sobre o Guia Alimentar. Mas o que muitos sabem é que a alimentação não saudável pode estar relacionada com o surgimento de diversos doenças, tais como problemas cardiovasculares, hepáticos, cânceres e outros, inclusive o diabetes mérito tipo 2. Mas será que eles realmente sabem qual nutriente em excesso pode desencadear tal problema? 42% deles acreditam que o diabetes tipo 2 advém do excesso de frutose na dieta. De fato, a frutose pode ter os seus malefícios para a saúde. Mas o que os estudos mais recentes têm demonstrado é que as gorduras saturadas da dieta, aquelas provenientes da gordura animal ou de alguns alimentos de origem vegetal, como óleo de coco, são reconhecidas pelo nosso corpo como uma ameaça, comprometendo o metabolismo e facilitando o ganho de peso e o desenvolvimento da obesidade e das comorbidades associadas a ela. Hum... Então vamos à raiz do problema. Vamos falar de obesidade. A obesidade é uma doença que pode ocorrer devido à ingestão alimentar maior do que o gasto energético correspondente durante um período de tempo prolongado. Ela pode ser medida pelo índice de massa corpórea, IMC, que é calculado através da massa em quilogramas, dividida pelo quadrado da altura em metros. E o valor encontrado, quando maior do que 30, é classificado como obesidade. Essa condição está associada a um processo inflamatório crônico e de baixa intensidade, o qual pode ativar receptores de superfície celular do tipo TLR4, ativando a via de sinalização da inflamação hipotalânica, o que pode levar a uma resistência à ação dos hormônios insulina e leptina, podendo culminar na comorbidade conhecida como diabetes médio do tipo 2. Em outras palavras, ao consumir uma dieta com muita gordura saturada, o nosso corpo começa a reagir e produzir muitas moléculas inflamatórias. Com isso, todo o controle metabólico do nosso organismo vai sendo modificado e o indivíduo pode começar a apresentar aumento no nível de glicose no sangue, resistência à insulina e, ao persistir ao consumo de dieta, pode se tornar diabético. Isso é só um exemplo de como a nossa alimentação está diretamente relacionada à nossa saúde. E, por isso, devemos nos preocupar com os nossos hábitos. Se você tiver qualquer dúvida sobre como ter uma alimentação saudável, você pode consultar o Guia Alimentar para a População Brasileira, disponível gratuitamente para download na internet. E também pode nos procurar no Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades, OCRC, na Unicamp. Esperamos que esse vídeo tenha te ajudado a refletir na importância da alimentação saudável na sua saúde e te ajude a achar novos caminhos para adotar novos hábitos de vida mais equilibrados e inscritos. Muito obrigada por assistir até o final.